Deus não criou a música cristã. Por mais absurda ou espantosa para alguns que pareça essa frase, essa afirmativa, mas Deus não criou a música cristã. Para quem pensa que quando a Bíblia cita sobre salmos, hinos e cânticos espirituais lá no Novo Testamento, na verdade, isso não é um tratado sobre música ou como deva ser a música e a música da igreja. É apenas citação. São citações de estilos musicais já usados na época por toda a cultura da época. Salmos se refere especificamente a cantar com acompanhamento de um instrumento de cordas, geralmente a harpa, que era o instrumento habitual da época. Então, salmodear é cantar, um solista cantando com acompanhamento de cordas. Provavelmente ele mesmo tocava e cantava ao mesmo tempo. E não era um canto como nós somos acostumados hoje. É um cântico mais chamado como um cantilar, um cântico bem específico, mas não vamos entrar em detalhes técnicos. E hinos também não é uma afirmação que hino é sinônimo de música sacra ou música cristã. Não. Isso foi uma apropriação cultural. Hino é um estilo musical poético com letra que fala em homenagem a algum líder, alguém em proeminência, uma honra a alguma pessoa, uma honra a uma autoridade, ou que contasse uma história sobre pessoas e seus feitos. Então, isto é um hino. Como nós temos hoje ainda os hinos patrióticos, por exemplo, falando da pátria, exaltando a pátria, ou do amor à pátria. Ou hinos que falam de pessoas, de personalidades ou de clubes, assim como hinos que falam da pessoa de Deus ou de Cristo e os feitos de Cristo. Então, essa foi a apropriação a respeito dos hinos, que falando das suas frases, os feitos de Cristo, a sua obra. E também os cânticos espirituais têm a ver com algo mais, músicas novas surgindo em forma de versos curtos que contavam resumidamente a obra de Cristo e de maneira a ensinar o povo de Deus em cânticos de estilo mais greco-romano. Mas esses estilos musicais nós poderemos estar falando um pouco melhor num outro vídeo. O que eu quero apenas afirmar é que essas citações bíblicas não são afirmações teológicas de como devem ser a música, como devem ser a música cristã. Como eu afirmo que Deus não criou a música cristã, é porque a Bíblia não fala nada sobre isso, como nós temos já explicado. Seria um absurdo pensar no caso de uma medicina cristã. Por acaso existe uma medicina cristã? Uma engenharia cristã? Um direito cristão? Uma arquitetura cristã? Será que essas coisas existiriam ou existem? Lógico, é um absurdo pensar nisso. Ninguém sair por aí dizendo que existe definitivamente uma medicina exclusivamente cristã. Medicina é medicina. Arquitetura é arquitetura. A engenharia é engenharia para todos, cristãos ou não. Há um modo técnico de fazer. A mesma coisa é a música. A música é música no seu fazer, na sua estética, na sua construção formal, na sua maneira de pensar também a poesia, a letra dessa música. Então, temos que compreender que Deus não criou a música cristã. Deus criou a música. O fato da música ser cristã ou não é produto do homem, que está em Cristo ou não está em Cristo. O fato é que quando se cria uma categoria de música cristã, poderíamos estar criando mais um gênero musical, dentre vários gêneros, e criamos, a partir disto, um gueto. Uma maneira de agirmos exclusivistas, separados do mundo, da maneira errada. Nós somos distintos do mundo, sim, mas não separados dele, porque nós vivemos nesse mundo e temos que atuar nesse mundo enquanto nós temos vida, e vida com Deus. Mas nós não estamos distintos, separados dele. Nós somos influenciados por toda cultura, ou fazer a maneira de pensar na nossa cultura. fomos criados, nós temos escolas. Muitos pensam em estar em escolas cristãs, mas o que de fato existe são escolas. Pode haver um princípio cristão, um pressuposto cristão, mas a escola em si é escola. A matemática é matemática. O estudo das línguas é o estudo das línguas. Nós temos que pensar sobre isso para que não corramos o risco de sermos isolacionistas, segregados, alienados do mundo. Cristo falou que nós estamos no mundo, apesar de nós não sermos do mundo. Distintos, mas não separados. Nós temos que colocar a música na esfera da doutrina da criação. A música não foi feita para a doutrina da redenção. A redenção é obra de Cristo. A salvação pertence ao Senhor. A salvação não está na música. A música pode ser apenas um meio de levar a palavra de Deus e falar da palavra de Deus, mas ela nunca será justificada por isso. Por mais que usemos a música de várias formas, até evangelisticamente, mas a salvação não vem através da música. Ela não se enquadra na doutrina da redenção. A música se enquadra na doutrina da criação de Deus. E como essa doutrina diz, ela está aberta a todos os homens debaixo do sol. Ela tem a ver com a graça comum. Nós temos grandes músicos e cantores cristãos e não cristãos. Isso não depende da confissão da fé da pessoa. É graça comum. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós. Todos os homens. Então, a capacidade de expressar-se através da música é dada por Deus a todos. Agora, como essa música é usada, isso é diferente. Deus citou lá em Gênesis, para todos nós, como está escrito em Gênesis 1, 27, que Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E olha o que diz no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15, E o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ou seja, a questão cultural, o fazer do homem sobre a cultura, lavrar, guardar o jardim. O homem teria que criar a sua própria cultura, o fazer humano, o seu trabalho. Então, por isso que o homem transforma a terra com o seu trabalho, com a sua vida. A música também, como produto do homem, age assim. Como somos imagem de Deus, temos o poder de pensar, de decidir, de criar, como Deus também foi o criador do universo. Nós temos a questão estética, da beleza, passar a mensagem através dos sons, da linguagem. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Pensamos, agimos sobre a cultura e sobre este mundo. Então, crentes ou não, nós fazemos música. O que tem que ser cristão não é a música. Assim como não existe a medicina, a engenharia ou qualquer outro fazer do trabalho cristão, mas sim o médico que professa a sua fé é cristão ou não. Temos que entender essas esferas separadas. Deus veio salvar o homem. Então, o homem, sendo cristão, fará uma música adequada com a sua fé e sua maneira de ver o mundo. O médico cristão terá um caráter exemplar, assim como o engenheiro e o arquiteto. Mas não existe realmente uma arquitetura cristã por excelência. Existe arquitetura. Existe música, engenharia e qualquer outro fazer humano. Pense no caso de artistas importantes do passado que souberam lidar com essas esferas. Um Rembrandt, por exemplo, um grande pintor holandês protestante, porém, fazia pinturas e que todos, todos, admiravam a qualidade e a mensagem da sua pintura. Ele podia pintar quadros que falassem sobre Cristo e quadros que falassem sobre a vida cotidiana do seu mundo na época, na Holanda. Ou Bach e Handel, que faziam grandes músicas para o teatro ou para a igreja e tinham a mesma qualidade. E o seu caráter também funcionavam porque eram caráter em Cristo. Eram cristãos fervorosos e corretos. Ou cientistas famosos do passado, como Isaac Newton na física, ou como Kepler, o astrônomo e matemático, eles não pesquisaram na astronomia cristã, simplesmente estudaram a astronomia, a física do seu tempo. Quem era cristão, quem confessava a fé, eram essas pessoas. Mas o seu fazer era um fazer que atingia a humanidade da sua época. Assim mesmo a música. Nós somos cristãos e a nossa música é afetada pela nossa visão. Mas nós temos que fazer a nossa música com arte, para que comunique ao mundo a nossa arte e com qualidade. A nossa adoração é ao Senhor, não é ao mundo. A adoração a Deus e a mensagem artística com qualidade, em qualquer estilo musical, de maneira ampla, estou dizendo, seja transmitida ao mundo com autenticidade e com caráter. Mas que a gente venha entender essa ligação entre as esferas, mas não a mistura. Existe música, mas Deus não criou a música cristã. Deus criou discípulos de Cristo, que fazem da sua arte, do seu trabalho, dos seus estudos, algo melhor para o mundo, com influência, mas que a sua adoração está sempre em Cristo e a Deus. Se você quiser saber mais, acesse meu site. Tem alguns inscritos lá, tratando desses assuntos tão difíceis, mas que você pode ler com mais calma. E se tiver alguma pergunta, mande um e-mail no contato do meu site, ou por aqui mesmo, no canal YouTube. E alguns vídeos anteriores, você também pode assistir com mais calma. Deus nos abençoe.